Vitória, sem nenhum tipo de cansaço, porque a alegria suplantava qualquer outro sentimento. Eu sempre levantei a voz em defesa da FUNASA. Eu sei que a extinção foi feita por uma medida provisória do governo, mas eu, de forma muito respeitosa, colocava que eu era contrário à extinção da FUNASA e trabalhei o tempo todo para que ela não fosse extinta. Quero agradecer aos meus colegas da bancada do Piauí também, que todos apoiaram, o próprio coordenador da bancada, todos os deputados do PT e todos os demais deputados de todos os partidos também eram contra a extinção da FUNASA. Parabenizar todos os funcionários, todos os servidores da FUNASA, todos que lutaram, todos que defendem o SUS e a saúde pública por terem defendido a FUNASA. E quero lhe dizer que agora tem um grande desafio, é tornar a FUNASA moderna, a FUNASA antenada com o futuro, a FUNASA mais fortalecida. Eu acredito que depois do que houve ontem, ninguém mais na história do Brasil vai querer extinguir a FUNASA.